No mundo estima-se que 70 milhões de pessoas tenham autismo, de acordo com dados da ONU, o que afeta a maneira como esses indivíduos se comunicam e interagem. Mesmo assim, o diagnóstico ainda é difícil e demorado, porque muitas vezes as famílias, até mesmo especialistas, desconhecem os sintomas. E para falarmos mais sobre isso, recebemos aqui no estúdio Solange Seidel Gomes, psiquiatra, Raide Kirsch, coordenadora geral da Pandorga, e também conosco o estudante do curso de produção fonográfica da Unicinus, Alexandre Lambert, que foi diagnosticado com a síndrome de Asperger aos 11 anos de idade. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, doutora Solange, a gente começa essa conversa justamente querendo saber as características, então, entre os diferentes transtornos do espectro autista. Atualmente, nós estamos chamando de espectro autista, porque até pouco tempo atrás, porque, na realidade, existe um manual de estatística e diagnóstico, que é o DSM. E esse DSM, atualmente, nós temos o DSM-5, que recentemente foi atualizado. E isso aí é feito pela Associação Americana de Psiquiatria. Então, a partir daí, claro, com vários profissionais, mais de mil profissionais do mundo inteiro, participaram durante anos estudando para poder acertar esse manual, para poder, vamos dizer assim, atualizar. Então, assim, antes a gente chamava assim, transtorno autista, transtorno de, vamos dizer assim, de desenvolvimento, transtorno de, como é que é, de déficit na infância, síndrome de Asperger, síndrome de Hett. Então, tinha várias doenças, digamos assim, que eram separadas. Atualmente, se fala em transtorno do espectro autista, onde todas essas, com exceção de Hett, que saiu, todas essas outras fazem parte desse mesmo grupo. Onde há uma escala também, por exemplo. Exatamente. Dificuldades, talvez, na fala, por exemplo. As grandes diferenças, vamos dizer assim, são a gravidade dos sintomas, porque elas todas são muito semelhantes. Então, isso é que vai distinguir, um sendo mais grave do que o outro. E eu acho que isso veio facilitar até essa questão do diagnóstico. Claro, várias pessoas estudaram e está muito, vamos dizer assim, tem algumas críticas, alguns favoráveis, alguns contra a essa interação que houve agora, que é transtorno do espectro autista, onde todas essas... Sim. E a gente quer saber da Hett, então, como é que funciona o diagnóstico, como é que é feito ele? Existe algum exame que revele o transtorno? A doutora Solange é a... Pode falar no microfone, por favor. A doutora Solange é a psiquiatra e nós, então, entramos com a parte prática. Bom, eu posso dizer isso assim, não existe até então um marcador biológico para o autismo. Na realidade, o diagnóstico é clínico. E o diagnóstico, de modo geral, a gente fala assim, que seja sempre multiprofissional. São vários profissionais que vão ser envolvidos para a gente realmente chegar a esse diagnóstico. Então, claro que isso é uma dificuldade, mas realmente não existe pesquisas que estão sendo feitas. Se sabe que tem um componente genético, não é? Mas isso tudo ainda é muito complexo, está sendo bastante pesquisado. O que é interessante é que a Hayd acompanha muitas famílias, né Hayd? Na verdade, você pode perceber a dificuldade, muitas vezes, que essas famílias têm em fazer esse diagnóstico, em chegar nesse diagnóstico. Como é que é, geralmente, os casos que a senhora acompanha? Bom, a Pandorga agora trabalha já há 20 anos. Quando eu comecei, comecei na minha casa, porque eu tinha trabalhado com autistas no exterior, eu tinha estudado, trabalhado, e cheguei aqui em São Leopoldo, dizia-se que não havia autistas. Não havia autistas na região. Hoje em dia, isso foi em 90. Agora, 25 anos mais tarde, nós atendemos, de segunda a sexta, 40 pessoas com autismo grave. Eu faço questão de dizer grave, porque hoje em dia se sabe que de 85 a 90 crianças que nascem, uma vai ser provavelmente uma pessoa com autismo. O que a senhora fala é interessante, quer dizer, não é que não existiam autistas, na verdade, não existia o diagnóstico dessas pessoas, ele não era correto. Não confirma essa questão de ter essa dificuldade realmente. Isso. Não, como até hoje, como a doutora Solange falou, não há nenhum exame que possa contar. Algo específico realmente que possa comprovar. Bom, a gente está aqui também com o Alexandre, que foi diagnosticado aos 11 anos. Alexandre, conta para a gente como é que a sua família chegou, então, a procurar um especialista para chegar nesse diagnóstico. Bom, então, tudo começou quando eu era bem criança, desde a época da creche, que eu sempre fui uma criança diferente. Sim, eu tinha ideias e pensamentos muito singulares. Eu sempre fui diferencial. Eu tinha muita dificuldade na interação social. Eu tinha um pouco de dificuldade no aprendizado. e, então, eu fui sendo o primeiro acompanhado por uma psicóloga, uma psicóloga que era amiga da minha mãe do colégio. No início, ninguém imaginava o que eu podia ter, sabe? Nós fomos em vários médicos, pediatras. Primeiro, eles pensavam que eu pudesse só ter um déficit de atenção ou ter só um traço de personalidade, algo que não seja um diagnóstico específico. Mas a minha psicóloga sempre dizia que não era isso, porque as minhas características eram muito diferentes dos demais indivíduos. Então, os anos foram passando e foram notando que esses problemas estavam ficando cada vez piores em mim, essa questão que eu muito comentei com vocês já sobre a dificuldade de entender sarcasmo, de ironias, esse alto nível de sensibilidade, até que a minha psicóloga descobriu uma neuropediatra. E com 10 para 11 anos de idade, eu fui lá e nós conversamos muito com ela e, de acordo com todas as características que eu falei para ela, ela me diagnosticou com síndrome de Asperger. Nem eu e nem minha psicóloga e meus pais sabiam o que era a síndrome. Só que daí nós fomos atrás. Nós fomos atrás do médico que criou essa síndrome, que é o Hans Asperger, que é o americano, e descobriram agora por que eu tinha essas características tão diferentes. Em função desse aspecto, agora dá para entender por que eu tenho reações com as coisas tão diferentes dos demais. Mas... Isso é importante até para você conseguir lidar melhor, ter mais qualidade de vida, conseguir fazer as atividades. Doutora Solange, essas características que o Alexandre trouxe para a gente, isso geralmente são traços realmente de pessoas que têm um autismo? Sem dúvida, sem dúvida. Na realidade, as principais dificuldades no autismo é a comunicação social, a interação social e também algumas atitudes, alguns hábitos que são restritos e muito repetitivos. Então, na realidade, esses sintomas são importantíssimos. Uns mais intensos, outros menos intensos. E eles acontecem muito precocemente. E eu acho que isso que o Alexandre falou é de extrema importância de ter sido diagnosticado a tempo realmente dele poder vencer, dele poder fazer todas essas coisas, porque, na realidade, o Asperger não atinge a inteligência. A capacidade de inteligência existe, mas, às vezes, quando não é diagnosticado precocemente, não tem uma equipe multidisciplinar que possa entender essas questões, isso vai trazer problemas realmente no desenvolvimento. Então, eu acho assim, e isso, por exemplo, hoje que se fala mais em autismo, se faz mais diagnóstico, eu acho que se deve a isso. Se deve a pesquisas, se deve a cursos de formação de professores. Então, esse diagnóstico está aparecendo mais. As pessoas estão tendo mais esse olhar. Porque ele mesmo falou a quantidade de profissionais que não sabiam o que estava acontecendo. E, às vezes, a criança passa, assim, de lugar em lugar, né? Falta muito ainda. Nós temos pouquíssimos profissionais que possam trabalhar com essa área. Mas, na realidade... Mas, na realidade, um grande avanço, né? Acho que sim. Tanto que nós estamos aqui hoje falando sobre isso, né? Eu nem sei se na história daqui da TV, Unicinos, algum dia se falou. Então, eu acho que isso realmente é um avanço. E, Alexandre, conta pra gente, então, desde o momento do diagnóstico aos 11 anos de idade, como é que vem acontecendo o seu tratamento? Então, muitas coisas mudaram até hoje, né? No início, eu estava só tendo um acompanhamento terapêutico, né? Uma psicóloga que vinha me tratando desde os meus 4 anos de idade. Só que, logo após eu ter sido diagnosticado, eu fui acompanhado por medicações pela neuropediatra que me diagnosticou. E, nesse caso, só que eu não tinha, assim, um encontro com ela assim tanto frequente como eu tinha com a minha terapia. Eu teria mais, assim, de duas a três vezes por ano para ela me medicar. Mas, todo ano, até hoje, aconteceu alguma coisa diferente comigo. Podia ser uma conquista ou algum medo psicológico meu, porque o Asperger tem medo psicológico, sabe? Até podendo diferenciar o medo humano e o medo psicológico. O medo humano é algo que todo mundo tem. Agora, o medo psicológico é algo que você põe na sua cabeça. Então, hoje em dia, eu estou só com um novo psicólogo. E a minha neuropediatra, como eu comentei já, ela vive muito aqui, mas também vive muito nos Estados Unidos. E eu estou, por enquanto, assim, sem encontrá-la, sem medicações, mas quem está me ajudando hoje em dia muito é o meu terapeuta, que está me ajudando a enfrentar diversos obstáculos, né? Passei por momentos difíceis na minha vida. Mas o que a minha neuropediatra me falou é algo seguinte, que poderia até complementar o que a doutora Solange falou, que é o seguinte, mesmo eu tendo Asperger, na síndrome, cada um é cada um, entendeu? Porque o Bill Gates, que tem Asperger, é gerente da computação. Eu não possuo aptidão para computação. Minha aptidão é outras. O Asperger também, ao que me marca, é que ele tem muita facilidade para coisas muito incomuns, até coisas nas quais não se aplica na prática. Porém, ele também tem dificuldade em coisas do dia a dia, como, por exemplo, noções de trânsito para dirigir, ou noções de cozinha, sabe? Geralmente, não é uma regra, não é todos, mas, em geral, o Asperger não dirige e não cozinha. Claro que ele pode legalmente dirigir e cozinhar, mas é mais difícil para ele ir. E também, geralmente, eles têm mais dificuldades motoras, né? Eu sempre tive dificuldade de fazer esportes. No entanto, a gente tem a exceção que é o nosso jogador, o Messi. Pois é, que é um craque de futebol e tem Asperger, né? É interessante ouvir o Alexandre falar e saber que ele também é aluno aqui do curso de produção fonográfica, quer dizer, ele está cursando uma graduação, isso é muito bacana. E eu queria saber, doutora Solange, essa questão do tratamento, ela tem que ser multidisciplinar, né? É importante que a gente reforce isso. E outra coisa que eu também queria saber é se existe esse tratamento pelo SUS. Isso acontece? Bom, em primeiro lugar, acho que sim, que deve ser multidisciplinar, até porque o Alexandre já nos trouxe algumas coisas. Cada indivíduo tem algumas características e alguns sintomas próprios. Então, assim, de repente, com muita frequência, tem problemas de fala. Então, realmente, o fonoaudiólogo é extremamente importante. Então, depende do sintoma, realmente, nós vamos ter que procurar profissionais diferentes. Então, isso não dá para trabalhar sozinho. O psiquiatra, por exemplo, a questão da medicação, como, o que, por que que se usa a medicação? Que remédio é esse? Vai curar? Não, a medicação é mais em função dos sintomas, ou de muita irritabilidade, ou de sintomas muito, muito repetitivos. Então, a medicação pode auxiliar. E qual foi a outra pergunta que você me disse? Essa questão do SUS também. Ah, do SUS. Quer dizer, uma família que não tem condições de fazer um tratamento aí, de pagar um tratamento, como é que faz? Isso é um problema muito grave. Eu acho que não é um problema só de São Leopoldo, é um problema do país, e na saúde mental, de um modo geral, porque, na realidade, por exemplo, nós precisamos... Quem que atenderia no SUS um transtorno do espectro autista? Seria ser um CAPS-I, um psiquiatra da infância e da adolescência? E isso é extremamente difícil. São muito poucos, entendeu? O sistema de saúde, o SUS, realmente está deixando muito a desejar. Por isso que é importante o trabalho que a Raide desenvolve com a Associação Pandorga, conforme ela comentou com a gente, né, Rodrigo? É verdade, que é São Leopoldo aqui, né, e é um centro de convivência para pessoas com autismo grave. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente como funciona o trabalho de vocês ali no Pandorga, aqui em São Leopoldo. Bom, a Pandorga trabalha há 20 anos, e por que a Pandorga foi iniciada? Porque, antes de mais nada, qualquer pessoa, tanto faz se é uma pessoa com transtorno do autismo, se é uma pessoa com ásperes, ela precisa de amigos, né? E enquanto essas crianças que nós atendemos, crianças, jovens, adultos, com autismo grave, essas pessoas não tinham condições de sair de casa, nem geralmente visitar a vizinha, os parentes. Para quem nos acompanha pela TV, até está conseguindo conferir umas imagens da associação. Professor Raide, pode continuar. Obrigada. Então, o objetivo da Pandorga é, em primeiro lugar, oferecer, nós não somos clínica, nós não somos escola, hoje em dia nós estamos ligados à assistência social, mas no sentido que a gente realmente presta uma atividade contínua para aquelas pessoas especiais que não têm condições de frequentar uma escola. E o bacana é que também as famílias, elas conseguem conviver, as mães, os pais, conseguem trocar também ideias, experiências, para trazer, claro, cada vez mais qualidade de vida para os filhos. A gente tem muita, a gente faz muita, muita consultoria, assessoria, tanto para as próprias nossas 40 famílias, que a gente tem de segunda a sexta, essa criançada e jovens, como para muitas pessoas que vêm de fora do Estado, vem gente até de Cuiabá, vem gente de universidades, passa o fundo, nos visitou com um ônibus cheio de psicólogos. Olha só, acaba sendo uma referência também para que possa ser levado para outros lugares. E a gente vai mostrando que é possível trabalhar com a pessoa com autismo grave, eu sempre digo, de novo, grave, que a pessoa que não fala, que não tem realmente condições muitas vezes de se alimentar por conta própria. Bom, e o Alexandre, como a gente já falou antes, faz o curso de produção fonográfica aqui na Unicinos. Gostaria de saber, então, como é que está a tua vida agora? Como é que está fazendo, então, esse curso? Se a síndrome te atrapalha de alguma forma? Ou se você está conseguindo passar por esses obstáculos? Em parte, eu poderia dizer que, teoricamente, me atrapalha, porque, como um portador de áspera, eu sou um aluno com necessidades educativas especiais. Portanto, eu tenho, assim, um atendimento especial para aquelas disciplinas nas quais eu sinto necessidade de ter um currículo adaptado. Só que isso nunca causou problema para ninguém, sabe? Eu até pensei uma vez que minha turma pudesse se sentir constrangida, ou, de repente, pensar que poderia ser injusto eu fazer provas especiais, e aí eles não, mas aí sempre entendem uma boa, eles estão acostumados comigo, já estão comigo desde o início do ano passado, que eu sou diferente, que eu tenho um pouco de dificuldade no aprendizado e nas atitudes em função do ásperger. Então, eu posso dizer que, além de ser em função do meu atestado médico, eu estou conseguindo conquistar o curso, e também em função do meu esforço. Quando eu entreguei o atestado médico para os meus coordenadores, eles me receberam de braços abertos, até porque, casualmente, a esposa de um dos meus coordenadores é psicóloga, e quando ele recebeu o atestado, eu fui consultar a esposa dele para saber o que era, e ela passou uma lista de características do ásperger para eles entenderem como é que eles podiam lidar comigo. Então, eu posso dizer que minha vida nesse curso está ótima, muito diferente do que aconteceu no curso de relações internacionais na Unicinos, quando eu entreguei o atestado médico e a coordenação não compreendeu o meu caso, disse que eu era igual a todo mundo, e pensando no método comparativo, mas porque se os outros conseguem, por que você não consegue? E eu aprendi que é o seguinte, a gente nunca faz um conceito sobre um indivíduo através do método comparativo. Cada um é cada um, entendeu? Os outros têm mais facilidade para algumas coisas e eu tenho mais dificuldade para outras. Claro, tem muito desafio ainda para os próprios educadores conseguirem enfrentar para poder oferecer realmente da melhor forma essa orientação para os alunos. Bom, muito legal ouvir o teu depoimento também. Alexandre, obrigada pela tua participação. Raide, doutora Solange, obrigada pelas informações. Até a próxima. Certo, a gente que agradeça a oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigado.